Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que você pode ter a oportunidade de adquirir pintinhos da genética aqui do galo da minha criação Pintinhos irmãos desse frango que tá aí atrás de mim, que vocês estão vendo Esse pintinho aí é filho do Cacá, com a Branca W, a galinha que eu chamo de Branca W aqui da minha criação Que eu considero aí ela a melhor galinha até agora, porque já deu pra ver aí alguns frangos que ela tem tirado, que algumas pessoas adquiriu E me deixou muito feliz, e esse é o mais novo xodó aqui da criação, filho do Cacá Hoje é dia 18 de dezembro galera, ele vai fazer 3 meses depois de amanhã, dia 20 E olha aí como ele tá bacana Tá vendo? Quase o tamanho daquelas duas latas de tinta ali atrás Na verdade eu achei até que ele conseguiu aí pegar a comida aqui Olha lá galera Grandão galera Então agora você tem a oportunidade de estar adquirindo irmãos de pai e mãe desse pintinho aqui E alguns outros pintinhos, filhos também do Cacá, só que com as duas irmãs dele Uma Mil Flores que ele tem, uma Mil Flores que é irmã dele E uma galinha branca que também é irmã dele, as duas são irmãs apenas de parte de pai, são filhas do Caleb, aquele galo Mil Flores que aparece de vez em quando aqui no canal E o Cacá é filho de uma mãe diferente né, elas duas tem a mesma mãe, mas a mãe do Cacá é uma mãe diferente, por isso eu apostei nesse cruzamento Pra não fechar tanto assim o sangue né, eu fiz um cruzamento, tô fazendo aí um cruzamento de ligação e já tem pintinho disponível Então fica no vídeo até o final que você vai descobrir como que você faz pra tá adquirindo filhos do Cacá Da Branca W, mãe desse pintinho desse franguinho aqui e das irmãs dele, tá bom? Acompanha aí E aí galera que curte o Indigante, sou o WS, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal Indigante WSRN O Indigante que dá a cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte E hoje galera eu quero falar pra vocês como é que vocês podem tá adquirindo filhos aí desse casal, tá bom? Essa galinha aqui galera, tem se mostrado aí a melhor galinha aqui da minha criação A princípio né, devido a alguns pintinhos que eu acabei vendendo no início com outro galo E os pintinhos se tornaram aí um frango muito bom E agora eu tô tendo a oportunidade de tá fazendo o cruzamento dela com o Cacá Esse frangão aí ó, de 1,12m, ó o bico dele com o meu amarelinho, curtinho, barbelinha ali boa Cristal bola acentuada Tem ainda trabalho pra fazer galera, correção aí de rabo Tô fazendo aí justamente no cruzamento com a Branca W, ó Que tem um rabo fininho, reto Ela é uma galinha assim que eu gosto bastante, a plumagem branca E eu tô colocando aí à disposição alguns filhos dela com o Cacá Vocês viram aí no começo do vídeo o exemplo de um franguinho aí de 3 meses Ele vai ficar aqui na minha criação até a fase adulta Só vou vender ele quando ele estiver adulto, tá galera? Pra que vocês possam acompanhar o desenvolvimento dele aqui no canal E já tem alguns filhos do Cacá galera Que o pessoal comprou, adquiriu aqui da minha criação Antes de eu viajar pra Goiás Nos vídeos da série que eu fiz em Brasília e Goiás Indigante pelo Brasil, tá rolando aí no canal Aproveita aí, dá uma passada aí pra assistir os vídeos É... E... E eu vendi alguns pintinhos dos filhos do Cacá Com outras galinhas que estavam aqui E assista o vídeo até o final galera Que no final aqui desse vídeo Eu vou mostrar aí o resultado pra vocês O que o pessoal achou aí dos filhos do Cacá E agora a oportunidade é de estar adquirindo filhos do Cacá Com a Branca W E com as outras duas irmãs dele que tá lá dentro da baia Uma Mil Flores e uma outra Branca, tá bom galera? Então eu vou soltar aqui o vídeo pra vocês poderem acompanhar Quem não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve, tá bom? Porque no próximo vídeo eu vou mostrar os pintinhos Tem alguns aí que parecem que vão ser Mil Flores, tá bom? Outros aí tem uma plumagem aí mais clara Mais puxada por prata Tem uma marronzinha pintada Então no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês Os pintinhos aí que vão estar à disposição pra venda Tem pintinhos de 20 dias E outros com quase 40 dias já Tá bom galera? Acompanha o vídeo aí E valeu! Fala galera! Aqui quem tá falando é Bruno Salles Ganhador da rifa do Wesley E aqui é uma pitinha que não tem nem dois meses Filha do Cacá com a bisneta do Galo Playmobil Vai ficar uma galinha top Olha pessoal! Essa aqui foi as quatro aves que foi adquirida do criatório WS Rio Grande do Norte E essas quatro Como você pode observar tem até ela pintada Foi bem diferenciada aqui Tem essa aqui pintadinha aqui também Quando adquirir essas quatro aves pessoal Elas tinham 15 dias de vida Elas não faziam três meses Bom dia galera Aqui ó Esses pintinhos aqui Que eu ganhei na rifa Todos os filhos do Cacá Tá? Olha Tem uma Duas pintinhas aqui Que eu acredito que é mil flores Tá vendo? Vão completar três meses Dia 20 Desse mês Estão completando três meses E daqui um pouco Se Deus quiser Sai a produção Deles Wesley Bom dia Tô fazendo aqui esse vídeo Que pra mandar pra tu Os franguinhos Olha isso aqui Como é que tá ficando lindo Esse aqui é o Que eu gosto mais é desse aqui Esse aqui tá lindo demais Vê se Lá ó Aquele cristal e filha Também vai ser muito lindo Também ó Show de bola Vê se Os franguinhos aqui ó Vão fazer quatro meses Eu acho que esse branquinho aqui ó Esses dois são duas fêmeas Vê se É porque índio gigante A gente se engana demais Às vezes a gente pensa que é macho Às vezes é fêmea Às vezes a gente pensa que é Que é fêmea É macho Mas tão lindo de verdade Ó Vão Vão fazer quatro meses Dia 23 né E dia 27 O branquinho lá vai fazer dia 27 Quatro meses Estão crescendo bem Graças a Deus Show de bola Depois eu vou adquirir Vou adquirir também Uns ovos aí com vocês Se Deus quiser o próximo ano Estou me organizando aqui Fazendo umas baias Porque meu espaço era pequeno Aí estou Estou ajeitando aqui Mas já certo O próximo ano Se Deus quiser Espero que vocês tenham gostado Olha aí o casal 20 Aposto aqui da minha criação Então é aí do cacá Pegando facilmente a comida aqui Em cima dessa mesa de plástico Deixa eu afastar aqui Para vocês verem Ó galera Esse aí é o cacá 1,12m Nem estica aí os dedos Para poder alcançar Ali em cima da mesa Tá vendo Olha ali a branca dabre ali atrás Essa galinha galera Ela tem Eu gosto muito do encaixe de asa Que ela tem O rabo fininho Reto Né Então E os pintinhos Que estão nascendo Filhos dela galera Realmente são diferenciados Então você que não é inscrito No canal Se inscreve Que no próximo vídeo Eu vou estar mostrando aí Os pintinhos que vão estar À disposição para venda Pintinhos de 20 dias Pintinhos de 30 E pouco mais de 30 dias Quase 40 dias já E é isso É isso que eu queria mostrar Para vocês Essa é a aposta aqui Da minha criação Essas duas aves aí Tem coisa para corrigir galera A gente tem que falar isso Tá bom É importante Vocês estão vendo aí O rabo do cacau O rabo do cacau não é reto Como eu gostaria que fosse Mas Os pintinhos Como o primeiro que vocês viram Aí no início do vídeo Já saiu com o rabo corrigido Graças aí A branca dabre Que tem um rabo fininho Um rabo reto E é isso Tá bom Quase o tamanho da mesa E ela Eu acho que ela alcança Valeu galera Galera não esquece De se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos E também não esquece De apertar o joinha Galera Aperta aí no like Que isso ajuda demais O canal a crescer Compartilha também O link desse vídeo Em todos os grupos De whatsapps De galinha em geral Beleza Lembrando que aqui na descrição Desse vídeo Tem todas as redes sociais Do canal Tem o instagram A página E o grupo no facebook Segue lá Para ficar por dentro De tudo o que acontece Aqui na criação E também tem o meu contato Para quem quiser comprar Chocadeiras Ou criadeiras para pintinhos Sem precisar pagar o frete E tem um material Muito bacana Para quem quer iniciar Na criação de índio gigante Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Indigante WSRN O índio gigante Aqui da cidade de Natal A capital do Rio Grande do Norte Valeu Um abraço E até o próximo vídeo